E já foi dada a largada de preparação para a declaração do Imposto de Renda do ano de 2019. Confira mais detalhes nesta reportagem, principalmente sobre os deveres e obrigações das empresas e dos contribuintes. O ano mal começou e os contribuintes já devem começar a preparar a documentação para declarar o Imposto de Renda 2019. No site da Receita Federal, através do endereço www.receita.fazenda.gov.br, é possível preencher o rascunho da declaração. Mas o advogado Lázaro Pessoa, especialista em direito empresarial, adianta alguns detalhes que o contribuinte deve ficar atento. Quem possui casas com valor acima de 300 mil reais, quem vive de aluguéis, essas pessoas sim, ou também pessoas que têm investimentos no mercado de capitais, bolsa de valores, criptomoedas, todas essas pessoas que trabalham com essa parte, também sim deve declarar o Imposto de Renda. A declaração do Imposto de Renda inicia no dia 2 de março e segue até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril. E deve ser feita por quem teve rendimentos tributáveis acima de 25 mil. Também são obrigados a fazer a declaração quem teve rendimento isento, não tributável e tributável acima de 40 mil. É importante ficar atento à documentação necessária para fazer a declaração do Imposto de Renda. A documentação que você deve estar levantando, todas as documentações de dependentes, anteriormente no programa do Imposto de Renda em 2018, você poderia colocar o dependente acima de 12 anos. Agora não, você pode colocar até com um mês de vida. Mas eu vou ter que pagar para tirar o CPF da pessoa? Não, é gratuito. Você entra no sistema da Receita Federal e gera, já pode até a partir de um mês com o nascimento. As documentações. No sistema de 2018, você teria que só ter a faculdade de colocar as informações com relação ao seu veículo, com relação a casas. Agora se torna obrigatório. Você tem que colocar as informações detalhadas do veículo, renavante, chassi, todas as informações que o site já pede lá no mesmo programa, autodidático. O da, com relação ao imóvel, IPTU, data da aquisição, todos esses pontos você tem que colocar também no Imposto de Renda 2019. Quem não declarou o Imposto de Renda está sujeito a algumas sanções, como o pagamento de multa, que pode ser de R$ 156,00, variando de acordo com o Imposto de Renda. Não declarar é um crime federal, é sonegação. Então não caia nessa situação de não ter que pagar uma multa e nem de responder ao processo judicial por sonegação de impostos. Muito obrigado pela sua audiência. Você acompanha amanhã, a partir de 8 horas, aqui no canal 23.1, a edição do Bom Dia News com Maiara Martins. Nos encontramos amanhã, a partir das 18 horas, aqui no seu canal 23.1. Muito obrigado, boa noite e até mais!